Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, olha quem está aqui fora, o filhotão de azulão, o passarinho está cantando muito, hoje dia 30, o passarinho completa 9 meses de vida e rapaziada, eu queria saber de vocês o que vocês acham, deixa aí no comentário, estou pensando em colocar esse azulão para cruzar a fêmea, ou seja, vou começar a casar esse azulão com alguma fêmea para futuramente vir filhote por aí, aí eu queria saber do que vocês acham, que eu devo colocar ele para galar ou não, deixa aí no comentário a sua opinião, e está aqui rapaziada, o filhotão, 9 meses de vida e o passarinho está cantando bem, está cantando firme, o passarinho está assumindo o canal, porque eu travei o passarinho para a fêmea poder chocar, a fêmea chocou o seu ciclo, 13 dias certinho, aí eu tirei agora e estou começando a foguear, e rapaziada, esse filhotão aqui está cantando muito, parece um passarinho top, o pai está cantando pouco ali dentro, porque ainda está travado, está tabelado com a fêmea, aí está cantando pouco, mas o filhote, olha aí, não para o bico, então, deixa aí nos comentários, vocês querem que eu casa esse passarinho com a fêmea, ou não, beleza? Comecei a mexer com a fêmea, comecei a mexer com o passarinho, botar para fora, e o passarinho já está cantando forte já, olha aí, ali em cima tem o casal de canarinha, não, é duas golinhas e o canarinho, e aqui está o azul lá, olha, não para o bico, para quem estava perguntando sobre ele, se eu tinha vendido ou não, está aqui filhotão, e eu estou percebendo rapaziada, que esse dia, ele mudou mais o canto, porque ele cantava mais fino, agora ele está cantando mais forte, mais grosso, vocês podem ver aí, olha, o canto dele mudou bastante, está cantando mais grosso, aqui dentro, está cantando o pai, só que o pai ficando brigar, aí está cantando menos, como ele fica, doidinha? aí, o filhotão cantou? aí, isso aqui, a gente está na divisória ali, olha, com aquela fêmea, não abri ele 100%, vou ter que começar a mexer com esse passarinho, para ele abrir, mas está cantando bem, agora, o filhotão aqui fora, está cantando bastante, vamos deitar ali, olha, é porque isso aqui fica brigar, aí canta menos, olha lá, vocês viram que ele está olhando a fêmea? aí está um pouco travada aí, é por isso que ele está cantando aberto, e é o filho não, o filho está cantando bem, esse passarinho, rapaziada, está cantando muito, pense em um passarinho encantador, é começar a mexer o passarinho encantador, Amém. 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 Pense no passarinho encantador. E rapaziada, se vocês prestem atenção, o cantar dele é um cantar bem forte, bem grosso. Amém. 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 Esse passarinho está cantando assim, eu não fiz nenhum manejo de casar ele com alguma fêmea. Se esse passarinho casar com uma fêmea, aí é que o bicho vai cantar bonito. Aí rapaziada, botei o pai ali, ó. E aqui está o filhote, ó. O filhote está cantando de cara. E olha a fibra do passarinho. Como ele está ali, ó. Um rapaz perguntou no vídeo anterior. Ah, mais sambado, quer brigar, não canta, não sei o que. Claro, os passarinhos estão rinchados um com o outro. O passarinho quer saber de briga, ó. O passarinho com tacinha, com muita fibra, com certeza não vai cantar direito. Olha o valentino passarinho como está ali, ó. Esses são passarinhos de muita fibra. Vocês estão vendo aí, ó. Aí, ó. O filhote cantando de novo, ó. Olha o pai como está ali, ó. Olha a situação da gaiola. Como fica. Chegando ali para ver direito, Will, ó. Por causa do balançado. Aí tinha que dizer, ah. Mas vocês passarem no canto de cara. Claro, passarem valente. Assim canta, ó, na distância. O filhote cantando. Tem o que aqui? Uns de dois metros. De um para o outro. Aquele ali, ó. Quer saber de briga. E esse aqui não. Esse aqui canta de cara. mais na distância. Olha ele cantando aí, ó. Então, rapaziada. Esse é o meu manejo aqui de foguete passarinho, ó. Bota para fora, banho de sol. Deixa se ver um pouquinho assim, ó. Para dar aquela testada. Depois que abre os passarinhos, já era. Filhotão aí, ó. Cantando de cara. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo aí, ó. Tanto o filhote. Quanto o pai. Os passarinhos estão com muita fibra. Olha o pai aqui, ó. Eu queria saber de vocês. Caso ou não caso, esse passarinho para tirar reprodução. Vocês estão vendo aí que o passarinho é top. O passarinho canta muito. Bastante fogoso. Aí, ó. O pai começou a cantar baixinho aqui também, ó. Na distância. Eles são assim, ó. Se eu botar muito perto. Eles vão querer só saber de briga. Não vai cantar. Mas se eu deixar assim, ó. Na distância, eles cantam de cara. É porque eles são passarinhos de muita fibra. Aí, se cortar, não vai cantar. Mas só quer saber de briga. Então, rapaziada. Quem gostou, deixa aqui like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!